Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente! O vídeo de hoje eu tô gravando com atraso, porque eu fiquei duas collabs desde que eu voltei do Brasil. Eu fiquei dois domingos sem postar collabs pra vocês, né? Então um dos domingos era os favoritos do semestre e o outro domingo, que foi esse último, né? Seria os reprovados do semestre, tá? Os reprovados eu ainda não sei se vou conseguir gravar pra vocês, gente, porque eu preciso lembrar dos reprovados. Mas os... os aprovados... Gente, é o seguinte, tem muito produto pra mostrar aqui pra vocês, eu não quis fazer acepção de produtos, porque eu tinha produtos... esse ou esse, esse ou esse... Eu ia pegar todos pra mostrar, entendeu? Nesse vídeo nós não teremos skincare, quando for no final do ano eu faço um vídeo só, os favoritos do ano só de skincare, e quando for fazer os produtos favoritos do ano mesmo, daí eu enxugo mais isso aqui, tá bom? Porque eu separei muitos produtinhos, porque no momento eu não tô conseguindo diferenciar um do outro, assim, sabe? Mas quando chegar mais pro final do ano eu já vou fazer um filtro aí, tá? Tô atrasadinha, mas tô apostando, hein, gente? Vamos lá. Eu separei o único primer pra mostrar pra vocês, que foi esse primer aqui da Pixi. Esse primer, ele tem a mesma proposta que aquele da Dior. Podia ter pego da Dior também, gente? Podia. Só que ele é recente. Eu não usei ele tantas vezes, assim, apesar que os meus produtos, assim, tem produtos que eu não consigo usar tantas vezes, eu já vou falar mais sobre isso com vocês. É... mas eu não usei ele tantas vezes, assim, pra ele já entrar como favoritos do semestre, sabe? Eu usei esse, eu usei o da Elf, e como eu já mostrei muito da Elf, apesar de eu ter amado da Elf, eu podia ter pego ele, mas não peguei, quis dar um destaque mais pra Pixi, e até entre o Pixi e o da Hari Beauty que eu tenho aqui, eu ainda prefiro esse, tá? Esse aqui é aquele tipo de primer que ele fica brilhante, assim, é ótimo pra você misturar em base, pra deixar que ele glow, ou usar ele sozinho e, sei lá, com um pozinho mais brilhante também, ou usar como primer mesmo, só que se você usar por baixo da base, ele vai sumir. Eu tenho amado usar esse tipo de produto, porque além de deixar minha maquiagem mais glow, ainda ajuda a maquiagem a durar mais. A Pixi, gente, tá arrasando. A Pixi sempre foi ótima em skincare, mas, assim, nos produtos que ela tem lançado de maquiagem, ela tem dado um show, tá? De verdade. Gente, base. Olha, considerando uma pessoa que tem quase 100 bases, eu separei só 5, tá? E olha que eu adquiri no último ano, digamos assim, né? Porque eu acho que eu não gravei favoritos do ano no final do ano. Eu acho que eu tava naquela bad lá, e eu acabei não gravando favoritos do ano, então eu não mostrei minhas bases favoritas desde o ano passado, sabe? Então eu separei as 5 favoritas do momento, e aí quando for esse final de ano, em nome de Jesus, eu vou fazer favoritos do ano, e vou fazer um enxugo aqui das mais, mais, mais mesmo, tá? Eu vou começar por essa daqui, que é essa marca aqui, é a Liss L Love Yourself, tá? Marca Liss, ela é uma marca relativamente nova na Sephora, e eu já falei pra vocês em outros vídeos que eu tenho amado ela. Ela é uma das minhas bases queridinhas. Tipo assim, ela é uma das mais novas e as mais baratas, e eu acho que eu paguei menos de 30 dólares nessa base aqui, tá, gente? E eu tenho testado outros produtos, como batom, blanche, várias outras coisas, e eu comprei inclusive o contorno dessa marca, que eu vou testar também. Isso aqui eu amei, testei aqui em vídeo com vocês, acabamento excepcional. Polite Society não poderia ficar de fora. Toda vez que eu mostro essa base, eu falo pra vocês que ela é uma marca nova, eu acho que ela foi lançada ano passado, tá? É, mesmo dono da Too Faced, Gerro de Blandino, mesmo criador de Too Faced, Too Faced criou a Polite Society. A diferença é que a Too Faced, a qualidade é indiscutível, todo mundo já sabe, mas além da qualidade, ela é voltada pra aquela coisa mais fofa, né? Já a Polite Society, ele já é até um pouco, digamos que vulgar, com os nomes que ele dá pras maquiagens. Tem maquiagem, vocês tem uma ideia que chama Pint, entendeu? Mas dessa marca aqui, eu só comprei a base, mas dá pra perceber também que eles focam muito em skincare, entendeu? Muito em skincare. Então, essa base aqui, pra mim, ela é a versão da Borders Way da Too Faced melhorada, sabe? Sim, gente, eu consegui achar uma base que eu goste mais do que a da Too Faced, essa daqui, porque além dela ter skincare, ela consegue ser... É a melhor forma de definir essa. É a Borders Way melhorada. Terceira base seria, no caso, a base da Dior, a Forever Skin Glow, tá? Que eu também falei bastante dela pra vocês nos últimos meses. E, sem palavras, é tipo um skincare no formato de base. Eu acho assim, que eu tenho bases que tem um acabamento tão bonito quanto ela, entendeu? Mas com os benefícios que ela tem, ela se destaca das outras por causa disso, tá? Então, com certeza, ela tinha que estar nesse vídeo. A outra que eu separei foi essa daqui, da... A Terracota Letente de Guerlain. Essa aqui tem cobertura, hein, gente? Quando eu comprei ela, eu comprei pra substituir a minha Lingerie Depo, que sempre foi o meu amor da minha vida. No começo, quando eu comprei a Lingerie Depo, eu usava ela só em ocasiões especiais. Depois, eu larguei mão de ser besta, porque eu ficava gravando vídeo, gravando vídeo, gravando vídeo. E só usava minhas baratinhas. E aí, as caras ficavam guardadas aqui. Por isso que vocês estão vendo que eu tô mostrando muito produto caro, gente. Porque eu sempre tive muito produto caro. Só que teve uma época que eu dava preferência pra gravar só produto baratinho, entendeu? E meus caros ficavam guardados. E nem todo mundo quer ver só os baratinhos. Eu posso mostrar baratinhos pra vocês, mas eu decidi mostrar meus caros também. Essa daqui foi uma base que eu não gostei logo de primeira. Mas aí, depois que eu fui usando ela, gente, eu me apaixonei. Acho que de todas as que eu tô mostrando aqui, essa aqui tem a cobertura mais alta. Ela é totalmente diferente da Lingerie Depo. Lingerie Depo, ela tem uma cobertura... Tinha uma cobertura mais leve, mais pele mesmo. Essa daqui já tem mais cobertura. Não que ela seja reboco. Ela não é reboco. Mas de todas as que eu tô mostrando, ela que tem a cobertura maior. Mas ainda assim, ela tem uma cobertura boa. Só que com acabamento inexplicável. Inexplicável. Tipo, fica parecendo sua pele mesmo, sabe? Bem fininha, tal, maravilhosa. E por último, vou mostrar pra vocês uma base de farmácia, que é a Super Stay Tint, da Maybelline. Gente, essa daqui eu até dei a minha pra Jessica Make. E quando eu voltei, assim que eu pisei aqui nos Estados Unidos, a primeira ida no Walmart, eu já comprei outra pra mim, tá? Que é a Super Stay. Minha cor é... Eu não falei a cor de nenhuma, né, gente? Gente, 120, da Maybelline. A da Terracota é a 3N, da Guerlain. A da Dior eu tô usando a 2N, mas quando eu for repor ela, eu vou repor pela 3N, tá, gente? A da Love Yourself, que é essa daqui, que eu mostrei primeiro, é a cor MN3 e a Polite Society, a minha cor é a Light N, tá? Ela tem uma... Pra quem viajar pros Estados Unidos e quiser adquirir essa base, essa base aqui, ela é um pouco mais escura do que a Born's Way. A Born's Way, se eu não me engano, eu uso a Natural Beige. A Natural Beige da Polite Society ficava um pouco escura em mim, então eu acabei comprando a Light, tá? Vamos pra corretivo. Mesma vibes corretivo, gente. Cinco corretivos também. Corretivos eu ainda separei dois nacionais aqui, tá, gente? O da Dior, que não é segredo, comprei junto com a base, tô usando. Tudo que eu falei da base vale pro corretivo também. Só que assim, gente, apesar de eu gostar muito desse corretivo da Dior, lembrando que ele é um corretivo hidratante, então ele é mais indicado pra peles maduras, se você não aplicar ele bonitinho, não sei lá, bonitinho, pelo fato de ele ter muito skincare, ele pode marcar e tal. E ter pessoas que já reclamou desse corretivo aqui, queria deixar pra vocês, que também tá entre as minhas favoritas, esse não é novo. Esse aqui eu já uso há mais de um ano, se bobear até dois, que é o da linha Backstage, da Dior, tá? Esse daqui é o Forever Skin Glow, e esse daqui é o Backstage. A única diferença que eu acredito que esse aqui é lotado de skincare, esse aqui não. Aplicador desse aqui, se eu não me engano, é esponjinha, tá? Essa daqui é na cor 1N, é o de iluminar, mas eu tenho da cor 2N também, que ele não ilumina tanto. E o Backstage meu é a cor 2N, tá? E fica ótimo esse daqui, eu ia olhar o aplicador, né? O aplicador dele é de esponjinha, é isso mesmo. E o aplicador do Backstage também é sensacional, porque ele é de pincelzinho, mas um pincelzinho lindo. E assim, gente, eu acho que até o acabamento desse daqui do Backstage, eu acho até que o acabamento do Backstage, ele é mais bonito do que o acabamento do Skin Glow, tá? Ele é até mais bonito. A diferença é o que eu falei pra vocês, tratamento, não tratamento, tratamento, não tratamento. Mas ambos são maravilhosos. É que depois desse aqui eu comecei, voltei, né? Eu resgatei esse aqui, comecei a usar ele bastante, inclusive eu levei ele até pro Brasil, e gosto muito, muito dele mesmo. Outro, gente, que esse aqui eu resgatei, também não é lançamento, só que assim, eu tinha ele há tanto tempo, há tanto tempo, e eu nunca usei, foi esse aqui da Benefit, o Boing. E eu fiquei surpresa do quanto ele é bom, cara. Porque ele ficou, 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 e foi ficando aqui. Eu nunca usei, até que esse ano, num desses maqui testa, que eu fiquei procurando produto novo pra testar e tal, eu achei ele na minha gaveta e resolvi usar ele em vídeo com vocês e chonei. E aí, de repente, eu quis ficar usando ele de tão maravilhoso que ele é. Então, sim, ele não poderia faltar aqui no meu acervo, né? Então, ele ficou aqui como os favoritos do semestre também. E aí, eu separei dois corretivos nacionais pra mostrar pra vocês, que eu acho que mereciam, sim, um destaque. Um foi o da Bruna Tavares, que esse corretivo eu comprei há um ano, só que eu só comecei a usar ele realmente há seis meses. Ele foi ficando, foi ficando ali na gaveta de não testados, eu ficava passando outros na frente, até o dia que eu testei, e amei. Eu acho que dos produtos líquidos, dos produtos em creme que a Bruna Tavares fez até hoje, o melhor corretivo que ela fez foi, o melhor produto foi esse corretivo aqui. Esse, ele desbancou, acho que quase todos os outros nacionais que eu testei até hoje, agora eu tô com o da Mari Maria aí pra testar, hein, gente? Depois eu vou falar pra vocês a diferença. Ele só não desbancou esse aqui, da Vizela, tá? Que eu acho que realmente foi o melhor corretivo nacional que eu já testei até hoje. Esse daqui é daquela linha fix, né? Assim como a base dela, eu acho que nenhuma marca nacional desbanca, hein, gente? Aquela base fix dela lá, eu acabei não pegando pra mostrar, mas é o corretivo sensacional. Aí, separei esses dois aqui pra estar nos meus favoritos do semestre também, gente. Agora vamos aqui para os pós. Tem uns que eu não separei de cinco, tá, gente? Mas os pós foram cinco. Tá, eu separei três soltos, que eu acho que esse não vai ser segredo pra vocês. Pixie Beauty, que foi uma grata surpresa, porque eu já falei pra vocês antes que eu tenho um pouco de preconceito com esses pós, assim, que são brancos, né? De eles estourarem no flash e ou acinzentarem a região da orelha... Orelha. A região da olheira na hora que você vai selar aqui a maquiagem. E esse não aconteceu nenhum nem outro, além dele ser muito, muito, muito fininho, gente. Sensacional. Ele tá, ó... Eu só não vou dizer que ele tá pau a pau com o da Hall Glass, que eu também falei muito bem dele pra vocês nos últimos meses, que eu comprei esse aqui no Natal, esse aqui faz nos últimos seis meses mesmo. Que eu comprei ele no final do ano passado, eu lembro que fui até naqueles negócios de pendurar a árvore de Natal, sabe? E eu me apaixonei num grau que eu já tô... Ele nem acabou ainda, eu já tô querendo comprar outro pra deixar de... Tá louca, gente. Pra deixar de... De backup aqui pra mim. Mas esse eu vou dispensar comentários, acho que eu já falei muito dele pra vocês nos últimos tempos. E aí, um pouco depois, né? Porque esse aqui eu comprei, mas eu fui deixando. Eu fiquei usando esse aqui, e esse aqui também é da Hall Glass, sabe? Só que esse daqui é o... Esse aqui é o solto, e esse aqui é o compacto. E eles têm mais ou menos a mesma proposta, com a diferença de que esse aqui tem um pouquinho mais de cobertura que o solto, mas ele é tão brilhoso quanto... E aí eu comecei a usar ele também, tá? Então ele ficou aqui como o meu favorito de compacto. E o outro compacto que eu separei também como favorito foi o Glowish, da Huda Beauty. O meu tá até cavucado, gente. Difícil um pó meu ficar assim, viu? Difícil. Esse aqui tem uma cobertura ótima. Mas por que que eu usei bastante ele, gente? Porque tá muito alta a base glow. Só que não adianta nada você ficar usando essas bases glow, pra deixar a finalização glow e blá, se você não tem um pó glow que deixa a mesma finalização da base. Porque se você aplicar o pó mate, você acaba sumindo com isso, né? Então todos os pós que eu mostrei pra vocês, exceto o da Pixi, tem esse acabamento mais glow, que foi o que eu tenho usado nos últimos tempos, tá, gente? O da Huda eu uso a cor 4, light e médium. O da Pixi ele é o branquinho mesmo, acho que a cor é universal. Translúcido, que tá escrito aqui. O hall glass, que eu uso a cor veil, que é de veil, 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 né? E esse daqui é a cor ambient, esse compacto aqui. E aí eu quero dar destaque também para um pozinho nacional, tá? Que vocês já sabem qual é, né? É esse mesmo, gente, é o da Maria Margarida. O pior de tudo é que vocês não vão acreditar. Eu já usei metade do meu pó da Maria Margarida. Eu fui pro Brasil e eu esqueci de comprar um pick-up dele. Esqueci. Mas tudo bem, não tem problema. Quando a minha mãe for vir pra cá, ou alguém for vir pra cá, aí eu vou pedir pra trazer outro pó desse aqui pra mim, tá, gente? Então dispensa comentários, já falei muito bem dele pra vocês nos últimos meses. E vocês já sabem o porquê. Agora vamos aqui pra blush, gente. Blush eu acho que foi os produtos que eu mais separei. Eles ainda ultrapassaram... Eles ultrapassaram tudo. É porque, gente, é que eu tô na vibe do blush agora, né? Parece que as coisas vão mudando. Há uns anos atrás... Lembra que a vibe era iluminador? Tanto que iluminador, dessa vez eu só separei dois. Acho que foi o que eu menos separei, foi iluminador. Mas a gente queria todos os iluminadores. A gente podia ver o iluminador, que era iluminador, iluminador... Aí base, 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 base. Daqui a pouco veio contorno, 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 contorno... Agora tá blush, 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 principalmente se for um blush stick, né? Tá muito agora em alta os produtos stick, é base stick, é contorno stick, é iluminador stick. Tudo que é stick, que é bastão, tá em alta, né? Óbvio que o blush da Pixi Beauty não podia ficar de fora, tá, gente? Esse blush aqui, o que eu mais gosto é o vermelhinho, é a cor rubi. Porém, eu acho que o que mais bombou foi aquele mais laranjinha. Mas eu gosto de blush avermelhadinho mesmo, tá, gente? Então esse daqui foi um dos meus favoritos. E por incrível que pareça de stick assim, eu só separei ele. E esse daqui, que é o gelatina da Milk Makeup. Quando a Milk Makeup fez, foi... Caro, viu, gente? E eu ainda briguei comigo mesmo pra comprar esse aqui, porque eu achei caro um trocinho pititico desse tamanho, custa, acho que foi 25 ou 26 dólares que eu paguei nele, ó. E vem isso aqui de produto, assim, ó. Toda vez que eu abro um stick agora, eu fico pensando na base da... Não, vem um pouco mais, tá, gente? É que eu já usei, que isso aqui eu uso tanto. Eu deixei ele até na minha bolsa. Eu uso tanto que eu já desgastei ele bastante, gente. Mas vem pouco produto e eu acho caro. E agora, como vocês podem ver, Chiglan já copiou, lá no Brasil já tem marcas nacionais fazendo e tal. Eu tenho até medo desse produto virar um lip tint, né? Lip tint, que eu digo, ele já tem meio que essa função de tint. Mas... Ai, gente, meu telefone. Peraí, deixa eu ver quem tá aqui. Me... Era um negro. Falei que depois eu falo com ele. Eu me perdi aqui, gente. É... Assim, agora no... Eu tava falando que ele parecia um lip tint. Sim, ele tem meio que a função do lip tint. Só que eu gosto mais da textura desse aqui, que já é mais escorregadia. E gosto mais do acabamento. Mas eu tenho medo de todo mundo resolver começar a fazer. E aí a gente começar a enjoar. Porque eu enjoei de lip tint. Eu ainda uso alguns, tá, gente? Alguns que eu tenho aqui, desses que não secam. Igual os que faziam do Brasil. Ai, eu tô falando de Clarins. Mas... Eu tenho medo disso aqui virar assim. Mas no momento, eu estou amando esse blush bastão. Separei blushes cremosos. Gente, Colourpop, tá? Esse de coração é uma graça. É lindo. Eu tenho dois dele. E tipo... E olha que eu tenho produto da Colourpop, hein, gente? Inclusive, muitos e muitos blushes. Mas esse daqui é o meu queridinho do momento. Ele é o blush... Adore You. Adore You. A cor é o blush? Não, é o blush mesmo. Ele serve pra bochecha e pra blush também, tá, gente? Adore You. Não sei se é a cor ou se é o nome do blush. Mas é o único blush cremoso que ela tem em formato de coração, assim. Ela lançou outro agora que eu tô doida pra testar. Vou testar aqui em vídeo com vocês. E também vou testar nas redes sociais. Maravilhoso. E aí, óbvio que não podia ficar de trás. O do Patrick tá... Tá maravilhoso também esse blush. E essas cores aqui estão muito em altas, né, gente? Eu vou aproveitar e mostrar o em pó. Que eu peguei dois em pó. O da Dior, claro. Gente, eu paguei os olhos da minha cara nesse blush. E gostei muito. Me arrependo de ter pago, gente? Não, não me arrependo de ter pago. É... A diferença, apesar das cores serem, assim... Não é tão parecida, né? Esse daqui, ele é um pouco mais claro, né? É um rosa boneca. Só que ele fica mais translúcido na pele. Então, ele não fica essa cor que aparece aqui. Ele começa meio que se adaptar à cor da tua pele. Fica a cor coisa mais linda. E esse daqui é o pink, pink mesmo. Que tá em alta. E que eu amei. Que você usa o cremoso. Depois você usa o pó. E pra finalizar os blush, gente... Eu não poderia deixar de fora... Minha cachorra latina. Porque tem barulho de carro lá fora. Mas eu não podia deixar de fora... One Size de Patrick Star. De Patrick Star. Isso mesmo. É Patrick Star. Patrick Star. A gente acaba confundindo. Esse aqui vem um trio maravilhoso. Vem o cremoso. Vem o mate. E vem o... O brilhante. Tá? Só que todos os três têm uma vibe diferente. O cremoso, ele já é um pouco mais normal, digamos assim. Tá? Esse aqui, gente... É o puro pigmento. Se você bobear, assiste nela. Entendeu? É totalmente diferente do Patrick Star. O Patrick Star... É... Você ainda consegue dosar e tudo. Esse aqui não. E... E ele também é bem pigmentado e bem macio. Agora, já esse terceiro e último aqui, brilhante. Eu já achei um pouco mais difícil de usar. É bonito também. Mas ele é um pouco mais difícil de usar. Porém, não quer dizer que eu não gostei. Eu gostei sim. E muito tanto que tá aqui no meu haul de favoritos. E eu não consegui pegar menos blush do que isso. E quase que eu pego até mais, gente. Porque estou na vibe do blush. Quatro, cinco, seis. Contorno. Contorno eu peguei só quatro, tá, gente? Tá diminuindo a quantidade. Acho que agora só tem que ter muito aqui. É batom também. É... Contorno eu separei. Esse aqui é o mais recente. Que é o contorno do... Quer dizer, o mais recente é o da Kiko que eu comprei. Mas eu vou usar nos Maquitessa da vida, tá? Maravilhoso. É o... Da Too Faced com cheiro de chocolate. Que desliza. Que parece uma manteiguinha. Que esfuma muito facilmente. E é maravilhoso. E pra fazer parzinho com ele e não deixar ele sozinho. Eu peguei também ele na versão em pó. Que eu também comprei um pouco antes dele. Esse aqui eu comprei na Black Friday, né? Do ano passado, novembro. E esse aqui eu comprei recentemente. Não me lembro quando, mas foi recentemente. E a cor é a mesma. É tudo igual. Até o cheiro. A única diferença é que esse é o stick. E esse daqui é o em pó. Tá? E além desse, obviamente, né, gente? Tô até com vergonha de ficar falando. Mas todos os vídeos de favorito que eu fiz eu vou mostrar, gente. Porque é maravilhoso. Maravilhoso o da Nars. O meu já tá até cagado, assim, de tanto que eu uso ele, gente. Tanto que eu uso. Ainda bem que vem bastante produto, né? Mas o meu já tá até afundadinho, né? O que eu tenho da Too Faced, o em pó, é o Chocolate Soleil. Não tem, assim, cor. Deixa eu ver se o bastão tem. Tem cor, gente. Mas me desculpem, eu não enxergo. O da Nars é o Laguna 02, tá? O original. E aí, por último, eu vou mostrar pra vocês o do Peto Kitá também. Que esse daqui é o contorno mais diferente que eu tenho. Porque o Peto Kitá ensina a gente a passar primeiro o em pó, por baixo, e depois o cremoso. E eu já fiz, já usei isso, assim, nas redes sociais. Não tinha como estar... Esse aqui, gente, a parte cremosa dele. Olha, sinceramente, é muito parecido com o da Nars, viu? Acho que a única diferença entre eles... Até a cor, eu acho que é meio igual. A única diferença entre eles é que eu acho que, em relação à quantidade, o da Nars vem mais, ó. Eles são muito parecidos. Muito, muito, muito. Vem mais porque, no caso aqui, vem dois, né? Mas ele é muito parecido e muito bonito também, gente. Então, esses foram os contornos que eu separei. Iluminador, como eu falei pra vocês, eu só separei dois, tá? Um deles foi o Hard Beauty. Obviamente, ele não poderia ficar de fora, gente. Esse iluminador aqui, eu levei ele pro Brasil. Quebrou em mil pedaços. Nossa, esse aqui tá difícil de abrir. Quebrou em mil pedaços. E meu desespero foi tanto que eu não tinha nem saído do Brasil. No mesmo dia que quebrou, já entrei na Sephora e já comprei outro. Ele é frágil mesmo, tanto que ele chegou aqui quebrado, tá? Porque eu comprei pelo correio, comprei pela internet. Então, quando o meu marido chegou em casa, a primeira coisa que eu falei pra ele... Abre o iluminador da Hard Beauty pra ver se chegou inteiro. Não chegou. Chegou quebrado. O Ney foi lá e trocou pra mim pessoalmente na Sephora. Sem dúvida, eu acho que em relação a brilho, a uma transparência, acabamento, se você quer aquela coisa espelhada. Esse é o mais bonito que eu tenho atualmente. E eu gosto muito do Kuki também, que tá aqui. Inclusive, eu não levei exatamente esse pro Brasil. Mas eu levei aquela paleta da Benefit, que vem o contorno, blush, iluminador, tudo na mesma paleta. O iluminador que tem lá é o Kuki também, tá? Ele é muito lindo. A única diferença é que esse daqui, o Kuki, ele é mais esbranquiçado, né? Então, ele não fica tão, entre aspas, natural quanto o da Hard Beauty, tá, gente? Ele é mais esbranquiçadinho, então ele vai brilhar mais, ele vai ficar mais, como se diz? Ele vai ficar mais espelhadão, sabe? Tipo, todo iluminador. Não é igual esse aqui, que parece que o glow vem de dentro. Porém, é bonito do mesmo jeito. Eu tenho diminuído, né, gente? Na verdade, eu peguei esses dois, porque o que eu tô lembrando, acho que foram os únicos que eu comprei, assim, no último ano pra cá. Ou nos últimos dois anos. Mas, foram só esses, porque iluminador é uma coisa infinita, né, gente? Pra eu comprar, ele tem que ter um diferencial muito grande. Isso vale pra paleta também, viu, gente? Eu comprei, comprei, comprei tanto iluminador, depois eu tirei, doei, doei, doei um monte de iluminador, e hoje eu também tenho um monte de iluminador, é uma coisa infinita, que não acaba mais. Então, eu não acho que vale mais a pena ficar comprando iluminador, entendeu? Blush, a gente não usa mais quantidade. Contorno, a gente usa mais quantidade. Só que esse aqui, ó, gente, é infinito, e geralmente vem bastante produto. E quem te viu e quem te vê, né, dona Sandra? Porque o mesmo vale pra paleta. Vocês lembram que eu era doida da paleta? Quem é a minha seguidora raiz aí? Quem lembra? Escreve aqui nos comentários. Eu leio tudo, viu, gente? Quem lembra o quanto que eu era louca das paletas? Eu não podia ver um lançamento de paleta que eu comprava. Gente, eu nem me lembro qual foi a última paleta que eu comprei. Nunca mais eu comprei paleta. Porque é uma paleta, pra quem não é maquiador profissional, é impossível de você terminar com ela, assim, tipo, que não seja no intervalo de anos, entendeu? E aí, o que aconteceu? Eu simplesmente parei de comprar paleta. Até porque, todo mês, eu recebo pelo menos uma paleta. Pelo menos uma vem na caixinha da Box Charm. Não é mais Box Charm. Box Charm. Agora é Ipsy. Pelo menos uma. Então, as paletas novas que eu tenho são da Ipsy. E mesmo assim, no meu uso, nesses meus maqui e testas aqui, eu... Ah, e tem as da Colourpop que chega aqui também, né? Então, nesses meus maqui e testa, gente, eu quase que não consigo repetir paleta. Então, quase que eu não botei nenhuma paleta aqui. Mas aí, eu falei assim, de todas que eu usei, qual que me chamou a atenção? Que, tipo, é só por isso mesmo que eu escolhi, gente. Porque se falar qual foi a favorita, qual foi a que eu mais usei, não. Eu usei uma ou duas vezes, no máximo, cada paleta aqui. Uma ou duas vezes. Então, eu separei essa daqui, ó. Que é dessa marca Dominique. Que eu recebi da Ipsy, né? E eu achei ela maravilhosa. Neutra, coringa, palpa toda obra. Com todas as cores neutras, coringas. Por quê? Porque tem muita paleta bonita que não tem preto. E eu valorizo paleta que vem o preto, tá? Então, veio preto, veio marrom, clássico. Veio beijinho, veio marrom de transição. E ainda veio um rosadinho. E elas ainda montam um parzinho, sabe? A mate e a brilhosa. Vou usar um dourado, um champanhe, um arrochadinho. Que é a coisa mais linda. Eu poderia ter pego aquelas da Wonder, né? Só que eu me lembro que algum vídeo atrás eu mostrei pra vocês da Wonder. Então, eu não quis repetir. E acabei pegando a da Dominique mesmo, tá, gente? Gente, o nome dessa paleta aqui é Essential. O nome dela é Essential Palette, da Dominique. Então, eu tô dando um destaque pra ela, mas quase que eu não pego nenhuma, tá, gente? Porque eu tive que... Não vou falar deixar de gostar, mas eu tive que deixar de ser a louca das paletas. Porque eu só enchia a minha gaveta de paleta e era uma coisa que não acabava. Então, hoje eu dou preferência pra comprar mesmo. Quando eu vou comprar produto, eu acabo dando preferência pra base corretivo, base corretivo. Porque são coisas que a gente quase não ganha, né? Por conta da cor. Produtos de sobrancelha, eu separei. Porém, que eu parei, gente, eu me rendi. Porque faz tempo que eu tenho esses produtos, viu? No caso, esse aqui faz um tempão. E eu acho que eu já tô acabando com ele. E quando ele acabar, eu vou comprar outro. Ó, eu só tenho mais um pedacico de nada desse aqui de sobrancelha. Por quê? Porque eu sempre usei pomada de sobrancelha, né? Então, meu negócio sempre foi a pomadinha nas taças e tal, não sei o quê. E aí, do nada, eu comecei a dar chance. Porque agora tá usando sobrancelha menos marcada. Eu só não consigo ficar penteando pra cima, igual se o povo faz, gente. Nada contra, mas também nada a favor. Em mim, acho que não fica bem. Aí, pra ficar menos marcada, a gente conseguir desenhar, assim, os fiozinhos que tão faltando. E só dar aquela acertadinha. Isso aqui tem funcionado muito bem. A Ruda tem um igualzinho, assim, da pontinha bem fininha. Eu acho que tem outras marcas também. Mas, assim, nunca liguei pra Benefit, mas agora eu tô ligando. E aí, depois eu recebi esse trocinho aqui, que é o gelzinho de deixar ela mais durinha. E mexível. Hoje eu não usei ela, mas ela tá dura do mesmo jeito. Deixa eu ver qual foi que eu usei, porque... Eu amei esse aqui que eu usei hoje também. Foi um gelzinho que ninguém conhece. Esse branquinho. Bilhão dólar, bro. Já usei produtos sobrancelhos da marca, que são ótimos. Mas eu vou favoritar a Benefit, tá, gente? Tanto o lapisinho, como esse aqui transparente, que é o 24 horas Brow Setter. Esse aqui, tá? Esse aqui eu comecei a usar, não foi nem porque eu comprei, viu, gente? Vou ir na coisinha da Ipsy. Delineador eu quase não usei, tá? Ultimamente eu ando testando muitas máscaras de cílios com vocês. E eu não gosto de usar muita máscara... Eu não gosto muito de usar delineador quando eu não coloco cílio puxiço. Porque aí eu não consigo ver direito a máscara. Hoje mesmo eu fui passar um delineador, que por sinal é maravilhoso, da Danessa Mirix. E aí eu não consegui ver direito o resultado da máscara de cílios. E devolvi ela para os produtos não usados, para eu poder testar de novo, entendeu? Mas eu quero dar um destaque para este delineador aqui da House Labs, tá? Eu tenho... Ele já faz tempo... Vocês acreditam que eu cheguei a usar ele já? Ele é marrom, para desenhar fio de sobrancelha. Perfeito para isso, gente. Perfeito. Esse aqui também vem em caixa da Ipsy minha. House Labs é a marca da Lady Gaga, né? E um delineadorzinho marrom não vai atrapalhar de você aplicar uma máscara de cílios preta, por exemplo. Então eu tenho gostado muito de usar. Então eu resolvi favoritar esse aqui. Quer dizer, dá destaque, né, gente? Porque como eu falei, quase que eu não usei. E aí vamos falar das máscaras, né? Obviamente, essa aqui não podia estar de fora. Estou viciada nela, que é a máscara da Anasasa Beverly Hills, a nova, tá? Já falei bastante dela aqui para vocês no canal. E assim como eu falei também bastante dessa FanFest que eu tenho aqui da Benefit, né? Que é a última que a Benefit lançou. E que eu tenho a miniatura, mas eu não comprei a grande porque eu tenho muita máscara para testar, gente. Então, futuramente, se der vontade, eu compro. Mas aí eu vou deixar duas outras máscaras aqui em destaques também, que eu gostei bastante nos últimos meses. A Surreal, da Maybelline. Maybelline é mestre em fazer máscara, né, gente? Mas essa daqui eu nem sei se é o último lançamento dela, mas eu tenho gostado muito, muito, muito dela. Ela é muito boa, gente. Muito boa mesmo. Então eu resolvi colocar ela nos favoritos do semestre. Assim como essa aqui, ó. O nome dela é Lash Freak, da Urban Decay. Eu também não sei se é o último lançamento dela, eu sei que ela é recente. Que ela tem um aplicador diferente, gente. Ela tem um pentinho, assim, do lado. É diferente de todos os que eu já tenho. Ela é ótima para pentear, separar os cílios, deixar eles bem definidinhos, assim, sabe? Ela não é a melhor máscara para dar volume e curvar. Mas para dar esse penteadinho dela, assim, eu achei incrível. Então, destaque para essas quatro máscaras aqui, tá, gente? E agora faltou finalizar só com batom. Gente, eu me abdiquei, nesse vídeo especificamente, de contorno labial, tá? Porque contorno labial eu sempre usei em cliente para maquiar na época que eu... Lápis de boca, é isso que eu estou falando, contorno labial. Eu sempre usei em cliente e sempre tive um pouco de preguiça de usar em mim. Ultimamente que essa vibe voltou, igual o boom do blush, o boom do iluminador. Agora é o boom dos bastões e o boom dos contornos labiais, né? Todo mundo está fazendo e tal. Mas realmente faz a diferença, gente. Eu não sei o que acontece. Parece que nossa cabeça vai mudando e tal. Aí agora parece que eu não estou conseguindo mais aplicar um batom sem aplicar um contorno. Talvez ele tenha voltado, porque os glosses também voltaram, né? Então com o gloss fica muito mais legal você aplicar um gloss com um contorno labial do que o gloss sozinho, sem nada. Fica mais bonito, deixa o lábio mais definido, entendeu? Pode ser que depois mude, mas nessa onda eu entrei. Mas eu não separei nenhum para mostrar para vocês, porque toda vez eu sempre acabo enfiando a mão aqui, procurando se estiver mais próximo do batom que eu vou usar ou qualquer um outro. Mas se eu tivesse que dar um destaque, eu daria um destaque para a marca da Colourpop, porque a Colourpop tem mais de 30 cores de lápis de contorno labial, gente. Sem palavras para ela, mas para este vídeo especificamente eu não peguei, tá? Agora batom sim, gente. Batom que é onde a gente vai finalizar, que eu peguei um monte, tá? Um monte. Vou começar falando dos da Dior. Não vou falar muito, porque em muitos vídeos eu já falei para vocês. O Balmy, estou com tanta dor de acabar com esse Balmy, gente, porque eu uso ele tanto, que eu até tirei ele da bolsa. Com tratamento, com corzinha, maravilhoso. O Lip Tint, o Gloss também, só que o Gloss está na minha bolsa, que eu estou no uso, acabei esquecendo de tirar. Mas o Gloss também. Gloss Lip Tint. Lip Oil, é Lip Oil esse aqui, da Hair Beauty? É sim, é Tint de Lip Oil. Também já falei bastante para vocês, um dos melhores Lip Oils que eu já testei foi esse da Hair Beauty. A minha cor é Wanted, tá? O nome dessa cor que eu tenho aqui é maravilhosa. E ela tem a mesma vibe também do Tint da Dior, tá? Já falei antes para vocês. Kiko Milano, gente, eu nunca fui assim, fanzaça da Kiko Milano. Mas assim, eu estou com produtos dela para testar aí, por sinal. Talvez eu tenha pegado um rancinho quando eu comecei a testar e não gostei de alguns produtos. mas em relação a Glosses, eu acho que ela dá um show, tá? Um show. Minhas cores favoritas. A cor 17 e a cor 23. Ambas com muito brilho e maravilhosas, gente. Maravilhosas. E esse aqui, até um tempo atrás, ele estava na minha bolsa, gente. Quando eu preciso passar um batom que eu não quero que saia de jeito nenhum, que eu vou almoçar fora e tal, não sei o quê, eu vou nele com certeza. Muito maravilhoso. Aquele que você passa, que não sai de jeito nenhum, daí você sela com Gloss em cima. E sensacional. Glosses, assim, o prêmio vai para eles. E também para os glosses da Colourpop, da linha da Sailor Moon, é isso? É da Sailor Moon. Gente, eu acho que são um dos glosses mais brilhantes. Eu não vou conseguir mostrar em vídeo. São um dos glosses mais brilhantes que eu tenho. Deixa eu passar aqui. Ai, gente, é lindo demais. É lindo demais. Demais, demais, demais. Além dos glosses, também tem os batons Ultra Blotted Lip, da Colourpop, que também são sensacionais. Ó, vou tentar dar um zoomzão assim, para vocês verem que brilho lindo. Eu só apliquei embaixo, foi esse aqui que eu apliquei, né? O da Sailor Moon. Tem um com um fundinho mais azulzinho, assim, e tem esse com um fundinho mais douradinho, que foi o que eu apliquei embaixo, que é lindo, maravilhoso, poderoso, vitaminado absoluto. E o batom que eu estou é justamente esse. É o Ultra Blotted Lip, que ele, gente, é como se fosse um mate confortável, tá? Que agora eu não vou conseguir mostrar. Mas ele não transfere, mas apesar dele não transferir, você sente ele, quando você faz assim na boca, sabe? Que agora eu já misturei com gloss e tudo. Mas quando você mistura assim na boca, você sente ele, mas ele fica sequinho na pele, fica sem o risquinho, deixa um acabamento lindo, define a boca e tudo. Essa cor específica que eu passei aqui, é a Slow Jam. Slow Jam. Slow, de devagar e J-A-M, tá? Mas os batons dessa linha da Colourpop são sensacionais, tá? O Vinil Ink, da Maybelline, que eu simplesmente amo, sem comentários pra esse batom. Eu tenho três cores só, tá, gente? Agora eu aprendi, ao invés de comprar todas, comprar só as que eu acho que eu vou usar pra não ficar com 200 batons igual. Até porque eu tava futucando meus batons lá, gente. Tem vários batons que eu nunca nem usei ali. Eu não consigo usar todos, no final a gente acaba usando sempre os mesmos, e acaba usando os novos. Enfim, três cores é o suficiente. Tá ótimo pra mim, e são maravilhosos. Essa que eu tô segurando aqui, foi a última que eu comprei, a cor 115, mas é sensacional. Quero dar um destaque pra esse produtinho aqui, ó, que eu até reprovei ele como blush, tá? É o Gel Crush da Flower Beauty. Eu comprei ele como blush, detestei como blush, porque eu achei ele melequento demais e transparente demais pra ser blush. Olha esse aqui, ó. Ó, é nada. Isso aqui só dá pra você usar se for, se você tiver sem maquiagem. Se quiser sem maquiagem, deixar aquele rosadinho na boca e tal, no rosto e tal, tudo bem. Mas com maquiagem, ele chega a tirar a sua base de baixo se você aplicar ele assim por cima, sabe? Então, eu dei uma chance pra ele pra usar como gloss, como balme, balme, na verdade, como balme. Aliás, eu esqueci de pegar os balmes, né? 200 balmes, eu amo balme. E por fim, eu acabei pegando só esse. Tudo bem, deixa pra outro vídeo, porque esse vídeo já tá enorme. Mas como balme, eu super aprovei isso aqui, super aprovei. Taquei ele na minha bolsa, gente, e olha o tanto de produto que tem aqui que eu posso usar na minha boca. Olha esse aqui, não acaba nunca mais. Eu lembrei de novo da boca rosa. Toda vez que eu faço isso, eu lembro da boca rosa. Ó, eu tenho isso aqui, tudo de produto da Flower Beauty. Esse daqui é o Blackberry Crush, tá? E repetindo, eu estou aprovando, favoritando ele como balme e não como blush. E aí, pra finalizar batons e todo o vídeo, porque mesmo que tiver faltando algum, vai ficar pra depois, porque eu já mostrei um zilhão de produtos pra vocês, eu vou finalizar com esse batom aqui da Revlon. Esse se eu quero outro, eu só tenho esse dessa linha, gente. Esse daqui é Ultra HD Matte Lip Color da Revlon. E a cor que eu tenho desse batom é a 655 Kisses Basers, tá? Acho que um dos melhores batons de farmácia que eu tenho. Ele e o da Maybelline, eles estão empatados, só que com propostas diferentes. O Vinil Ink, eles são acabamento brilhoso, esse daqui, ele tem um acabamento fosco, ele não é aquele mate, assim, tipo, ai gente, é lindo. Eu já falei dele várias vezes pra vocês, ele deixa o acabamento fosco, mas é um mate bem confortável, ele seca depois um pouquinho e fica lindo na boca, você nem precisa de contornar a boca quando você aplica esse batom aqui, porque ele desenha a boca sozinho de tão lindo que ele é e ele parece que some com os risquinhos da boca também e sensacional, gente. Sensacional. Até o momento, esses são os meus favoritos do semestre, eu tenho certeza que eu esqueci de algum, mas eu vou rever esse vídeo antes de gravar os favoritos do ano também, porque vai chegar produtos novos por aqui que com certeza a gente vai testar nos próximos meses e aí a gente corrige ou faz outros comentários quando for pra gravar o vídeo de final de ano, tá bom? Me conta aqui se vocês acham que faltou eu mostrar algum produtinho aqui pra vocês e se vocês acham ah, você não acredita que você não favorita o teu produto e me conta quais foram os seus produtinhos favoritos do semestre. Gente, vamos trocando as nossas figurinhas aqui nos comentários, se inscreva no canal se você não for inscrito, ativa aí o sininho das notificações e me sigam lá nas redes sociais porque eu tô sempre lá conversando com vocês, postando meu dia a dia, também postando muito conteúdo por lá também, tá bom? Vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo um beijãozão enorme pra vocês e fiquem com Deus! tchau, 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 tchau